Bom, olá pessoal, bem-vindos. Antes de mais nada, deixa um likezinho, não custa nada, é de graça, rapaz. Se você está por pegar um conteúdo do Warframe aí, em algum lugar, aleatório, no YouTube, no Google, achou meu canal? Rapaz, tem vídeo todo dia aqui. É uma série especial chamada Hard Baby Frame, é pra quem já está legalzinho no Warframe, gente. E também tem a série Baby Frame ali embaixo no início do vídeo aqui, se você clicar lá no início, no meu próprio canal, tem lá a playlist, tem também o Baby Frame. o Warframe, tá? Pra quem é iniciante. Bom, aqui a gente vai continuar aqui a missão, tá? E tem uma missão assim, punk, ó lá, defesa. A gente vai fazer essa defesa aqui, gente, ó, infestado, tá vendo? A gente vai fazer com o nosso Loki. Agora, vamos mostrar aqui a buildzinha do Loki. Loki não. Opa! Começou tudo meio verde, eu confundo aqui com o Limbo, tá? É o Limbo. Não é o Limbo milionário não, tá, gente? Esse aqui é o Limbo pra defesa. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou mostrar aqui, ó. Ah, então eu fiz uma arminha bacana, gente. É o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, tá? Em aprimorar. O que a gente vai fazer aqui na build, ó? O Guardian não vai adiantar muita coisa, não. O Energia, se você tiver, vai ajudar, tá, gente? Mas o que a gente fez aqui, ó? Eu tô aqui com alcance de 200, tá? É muito alcance, mas como é defesa, vocês vão ver que é importante, tá? Minha duração tá muito grande, e a eficiência tá em 100%, tá? Só que qual que é o pulo aqui, gente? Esse modzinho aqui, ó, do próprio Sindicato do Limbo, ó. Aplicação Cataclisma, né? Então é o seguinte, ó, tá vendo? Cataclisma, né? Não é cataclisma, mas cataclisma, tá vendo, ó? O que ela faz? A duração aumenta em um segundo por cada inimigo morto. Então como é uma defesa, cada vez que o bicho que eu matar, eu consigo matar eles, né? E aumentar o segundo aqui, beleza? Então como é que você sente, tá vendo? Então a gente não tem força, tá vendo? Tem bastante alcance. Até poderia tirar um pouquinho do alcance da gente, tá? Mas... Mas ainda prefiro usar aqui um pouquinho. Aqui o Natural Tennis, tá, gente? Poder mudar? Hum... Aqui até... Aqui, gente, se eu quisesse aumentar um pouquinho mais, eu não sei se eu vou ter forma pra isso, né? Ah, mas é tracinho. Não sei que eu teria as condições aqui, ó. Porque eu tenho um Continuit aqui, ó. Não, 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 não. Tá vendo, ó? 20 ou de duração. Ah, não vai dar. Não tem como tirar um ou outra coisa. Ele até tiraria... Ai, ai, ai... Aqui, ó. Tá vendo? 24. Mas eu preciso de mais uma forma, né? É. Vamos ficar assim mesmo, né? Não tem outro jeito aqui. Eu até pensaria em tirar aqui, ó. O alcance também seria interessante, entendeu? Esse alcance aqui, essa duração aqui seria show. Ai, ai, ai. É que eu tô achando que eu tenho muito alcance, entendeu? Do centro de alcance. Mas eu vou manter essa build aqui, tá? Pra gente ter aqui, que eu não sou nada tão difícil. Aqui nem todo mundo tem, tá? Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Tem que matar o bicho, né? Eu tô com a Celtra aqui, mas a Celtra não tá sendo tão eficiente nos bichos. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma fulminha aqui, gente, ó. Eu fiz o vídeo da Ivara. Ela ficou muito forte, tá? Tá aqui com uma fulminha. Tá? Beleza? Vocês dão uma pausinha no vídeo aqui. Ela vai tá aqui com uma gasose e magnetismo. Show. Que que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou trocar essa aqui, ó. Essa Aquarius minha. Poxa aqui, ó. Pra Nucor. Vou aprimorar aqui, pra vocês verem qual que é a build. Tá? Porque como ela tem um... Como os bichos vão estar parados, eu tenho a chance de dar o tiro da Nucor, ela espalhar. Tá? Ela tem um tiro bacaninha aí. Dá uma pausinha no vídeo aí. Copia a build. E deixa o likezinho antes de copiar o vídeo, né? E aqui, gente. Eu vou partir pra aquela arma lá que eu fiz, tá? Essa aqui, ó. Ela ficou show lá com a Ivara. Vamos ver com o infestado, tá? Como ela vai se comportar. Beleza? Já tá aqui, ó. Radioativa, né? E ela tem muito corte. Né? Então vai diante na vida dos bichos. Vai descer bala, tá? Tamo aqui, ó. Com corte. Pra ampliar mais um corte. E colocamos aqui, ó. Igneo com elétrico, tá? Tamo com radiação aqui, ó. Beleza? Então vamos ver o que vai dar. Pressure point. A build rush. Tá bom? E um pressure point aqui. Se eu não tiver, você pode colocar um pressure point normal. Show? E agora vamos lá pra... Aqui. O que eu vou fazer? Vou mudar aqui, ó, gente. Eu vou usar aqui o Anaramon. Deixa eu tirar aqui um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó. Opa, opa. Deixa eu tirar isso aqui. Só pra não ter... Você pode fazer o seguinte, gente, ó. O que eu preciso dessa build aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó. O controle combo agora ficará em 5, né? Ele cai em 5, 5. Não zera. Então, pra mim, é importante isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, não. Isso aqui vai atrapalhar vocês. Se você tiver combos essa aqui... Beleza. Então, deixa só isso aqui. Voltar aqui, tá? Sim. Que é a Power Speak, né? Opa, ativar aqui. Ativei ela aqui. Tá, então tá aqui, ó. Tá? Beleza? Você falou que o meu combo não vai cair. E vamos lá pra ver como a gente vai se comportar, tá? Vai faltar um pouquinho de mana no comecinho ali, né? Então... Eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Rômula. Defesa. Tá? Level 108 a 118. Tá começando a ficar mais bravo os bichos aqui, hein? Os bichinhos vão começar a bater aqui, hein? Porque assim... Como o Limbo é papeleira... Um bicho desse aqui, de level 100, é só um tapa, tá? Vou apertar isso pra pular o filme. E eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Como eu tenho... Vou deixar pôr uma mana aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse mapa aqui é muito ruim. Sério mesmo? Ó, pensa num mapa... Que eu não gostei. Foi esse aqui, gente. Porque assim... Essa defesa aqui... Ela vai ficar subindo e descendo. É horrível matar os bichos. Oh, meu Deus. Vamos lá, vai. Eu podia estar usando... É, um energize aqui. Um energize não. Um flow seria bacaninha, né? Nessa build aqui. Mas... Vamos ver se vai dar... Vai dar... Vai dar difícil... Vai ser complicado aqui. Bom... Vou estar aqui. Por enquanto tá de boa, tá? Vai vir uns infestados aqui, ó. Vou usar só o 4 aqui, ó. Vou preparar minha arma. Afiar minha espada. Quero ver como ela funciona. Vamos ver. Cadê? Cadê os bichinhos? Estão vindo de lá. Bichinho aperta. Eita, bicharada brava. Ó lá. Vem? O 4. Apertei o 4. Opa! Eles entraram? Ah, o 2 agora pra congelar. Vamos ver. Ah, gente, ó. Perfeito, tá vendo? Ó, ó, ó. Olha que delícia, gente. Eita, essa arma tá muito boa, né? Vai pra lá, peste. E minha mana continua lá. Continua bem. Eles não conseguem tirar minha mana. Vamos lá. Vem cá, filho. Dá um passinho pra dentro. Ó. O bom dessa arma aqui, gente, é isso aqui, ó. O tiro dela, ele é guiado, viu? Ó, ó. Passou. Aperta o 2 de novo pra congelar o bichinho. Posso até deixar eles entrar aqui um pouquinho, ó. Ó. Agora eu vi vantagem. Tá? Fica esse pé do 2 aqui. Não, tô perdendo mana. Tá? O cataclisma tá segurando bem ali, ó. Tá vendo? Show. Tá bem, ó. Tá vendo? Tenho muita munição, né? Como tá diminuindo... Não, ó. Nem tá diminuindo muito, né? Tá ficando até que tá instável. Olha, ó. Vou deixar eles subir um pouquinho aqui. Vem. Vai entrar um pouquinho pra cá. Pô, tem um pouco de mana aqui. Eu vou apertar o 4 novamente, ó. Deixa eles entrar. E vou apertar o 2. E tira o 2. Apertar o 2 de novo. Aí. Só pra eu poder trazer pra dentro, ó. Ó. Show, né? Tá legal. Tá legal. A bichinho foi legal, gente. Controle bom. Tem bichinho aqui? Vou apertar o 4. Não tô vendo bichinho nenhum. Ah, tá vindo dali, ó. A roda-horda 2. Show. Vou esperar eles entrarem. Vou apertar o 4 aqui. Mas não vou apertar o 2. Vou tirar o 2. Tirei o 2, ó. Vou esperar eles chegarem mais perto a minha. Deixa eles chegarem perto. Eu tomo dano? Tomo dano. Tomo dano? Tomo dano. Tomo dano. Aperto o 2. Aguentei um pouquinho do dano, tá vendo? Pra quê? Eu deixei eles chegarem mais perto a minha, tá vendo? Pra não ficar tão espalhado, ó. Nossa, pega o 110. E a núcleo tá batendo ali, ó. Ó, 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 ó. Essa arminha delícia. E também... Ah, não esquece disso aqui, gente. Ó, ó, ó. Tá, bateu aqui, se o que for lá fora, é que eu tô tomando uma lapada desse bicho. Mas, ó, tá show, tá vendo? Vocês viram que a arma tá branca. A arma branca tá, ó. Ó, show, hein? Isso, a arma aqui, rapaz, promete. Ela promete ser boa, rapaz. A gente vai trazer umas armas aí sem ser... Eu tô reclamando um pouquinho pra dano, mas... Eu só tenho azar, ó. Calma, gente. A gente vai trazer pro rádio Baby Frame. Umas milhinhas aqui, vocês vão gostar, ó. Duas forminhas, hein? A minha... Batendo, né? Show! Então, mas vamos finalizar com o nosso arno coro, curva aqui, ó. Oxe, ele dá uma ali, filho. Tá com pressa? Vamos lá, mata-se nesse aqui. Deixa eu pegar e matar esse aqui. Ó, que facilidade. Pira em um. Vai espalhando tudo ali. Cadê o outro? O infestado não vai te atrapalhar. Né? Porque não tem que ele puxar a mana de dentro de você aqui. Você tá num limbo, né? E você vai entrar. Olha. Tá, vamos lá de novo. Opa, perto dois de novo aqui. Deixa eles entrar um pouquinho. Agora, vamos ver, Fumin? Vamos ver, Fumin. Ó, Fumin... Ah, Fumin também, tá. Fumin ficou boa também, gente. Fumin também tá muito boa. Ó. Tá acabando um pouquinho aqui, ó. Foi, né? Foi. Vou apertar até o quatro aqui, ó. Pra deixar aqui, brincando aqui, ó. Quatro de novo. O alcance ficou legal. Tá, achei que o alcance ficou bacaninha, ó. Tá? Vou esperar eles entrarem aqui, ó. Vou apertar aqui mesmo no cocua, de novo. Vou deixar eles... Vou ficar até aqui, ó. Ó. Ó o alcance dele, ó. Deixa eles entrarem ali, ó. Mais, mais. Vamos ver se o negócio vai entrar... Tá aguentando o tranco ali, né? Ó lá. Tava aguentando, aguentando. Vem aqui. Aperto dois. Estátua. E... Sai, meter no bala. O voo é na espada mesmo. Tome a bala. Tá. Que show, né? Só espero que essa porcaria desse negócio não desça. Olha, ficou muito show. Esse aqui é meu simulacro, gente. Esse é meu simulacro. Eu testo aqui, ó. É aqui que eu... Na bagaça. Não tem simulacro pra mim. É simulacro isso aqui, ó. É na realidade, aqui, ó. O bicho não tá parado. Vem um monte de bicho, mapa diferente. Você vai lá e testa aqui a arma, rapaz. Aqui que você vai testar se a porcaria tá metendo bala. Que negócio de simulacro aqui. Nada. Aperto dois aqui, ó. Dois de novo. Aperto quatro. Tirei. Apertei o quatro de novo. E agora vamos calar no cocua aí. Pronto, ó. Deve o cento entrar lá, ó lá. Cento e onze, bicho, ó. Vamos ver se você também aqui, ó. Ó, sozinho aqui, ó. Agora. Tudo tá funcionando bem, gente, ó. Tá? Faz essa espadinha aí. Quem não tiver muito... Não gosto de usar as al... Faz essa espadinha, gente. Vai gostar. A bichinha. A gente testou ela nos cortos lá, tá? Aí, ó. Tá de boa aqui, ó. Oxi, eu caí do buraco. Esse... O ruim desse mapa é isso, ó. Aperto dois de novo, pra não ficar lá. Voltar aqui. Vamos ver se tem mais algum... Aqui, ó. Mata logo o peteleco aqui, ó. Como que já sai limpando tudo, ó. Tem mais um pra cá. Essa é uma muito bacana. Acabou. Posso acabar a bala. Não se preocupe, tem a fumin. A fumin não termina. Ela nunca tem... O bom da fumin é isso, entendeu, gente? A fumin, ela não... Um peteleco. Um peteleco. Dois de novo. Ó. Sai limpando, ó. Ficou legal, hein? Hum. Vamos lá. Agora é a parte mais chata. Como sempre... Os caras fizeram um negócio com 45 andar. Vamos lá. 45 andar. Pra quê? Só pra poder ficar chato, né? Porque vai... Agora o bicho fica aqui embaixo. Tá na roda 3 ou 4? Roda 4. Vamos lá. Tira o chapéu pra quem fez isso, hein? Parabéns! Cadê o bichinho? Vou botar pra mim no coro cu aqui, ó. Espero que ele chegue mais próximo de mim. Tô aqui. Vai cair na paredinha. Vai cair na paredinha. Deixa eles aproximarem ali. Vem mais, vem mais. Vai, pode bater. Bate, bate, bate bastante. Aí, perto dois. Congelo ele já. Só pra não ficar tão espalhado esses bichos, né? Isso que é ruim nesse mapa. Fica um bicho em cima, aqui embaixo. Ele fica outro pra cá. Vamos lá, velho. Vou feitar dois de novo pra ver se eles vêm pra cá. Vai lá. Dois. Aí eu fico... O dois que eu faço, gente. Eu tiro eles dos congelamentos. Pra que eles entram pra cá, entendeu? Porque fica espalhado. Pelo menos aqui eu já vou, congelo eles. E sai batendo, né? Tem até como fazer essa bolha aqui de dano, tá, gente? Mas... Minha ideia é só mesmo trazer aqui a build. Você pode aprimorar também sua build, tá, gente? Isso aqui é só uma... Enquanto você sai batendo, os outros congelam. Chegando aqui, ó. Vou apertar o dois pra eles descongelarem. Entra ali. Vai lá, pode pular. Vai lá. Eu deixo. Deixa eu bater um pouquinho ali. Aperto dois de novo. Congelou. Exato. Mete de bala. Meu, isso vem com uma sarim. E esse bichinho aqui? Gost... Legal nessa videozinha aqui do Limbo, né? Não é tanto... Mas acho que foi uma forma. Depois de mostrar lá, acho que foi uma forma. Como é a build do Milionário, né? Aqui vai ter duas formas ali. Vamos lá. O que é... Ok. Só é ruim o mapa. Se fosse um mapa diferente, né? Dois de novo. Esconjelo eles. Vamos lá. Eu já vou para a última ordem. Achou, ó. Tiro aqui, ó. Última ordem. Deixa eu contar aqui da... Tem 120 de bala. Horda 5. Pô, tá faltando munição pra mim aqui, né? Parece que as munições são contadas. Quatro de novo. Deixa eu entrar um pouquinho aqui no mapa. Vem. Vem. Deixa eu te... Deixa ele andar. Vem. Eu deixo ele bater um pouquinho ali, ó. Nada em mim. No negócio ali, ó. Só pra você ficar feliz. Ali... E aperto dois. Vamos ter um pilotão de bichos aqui, ó. E... Ali pra mim. Mais um pouquinho de bichos aqui. Tirar os dois um pouquinho. Pra eles se aproximarem. Vai. Vem cá. Entra todo mundo ali. Tuta porrada. Vamos lá. E dois de novo. Agora vai ser uma chibata. É. Entraram no dono da minha armadilha. É. A vingança. Vem cá, tudo bem. Fácil, né, gente? Deixa eu ver, ó. Demora um pouquinho. Demora. Mas é divertido. O mapa é horrível. Tá. Vou tirar o pedal doido aqui. Entra aqui, vai. Vem de novo aqui, você vai. Pode entrar aqui. Fecha o dois. E vou pegar o quatro. E pode entrar o quatro. Pra poder deixar mais largo. Vou pegar esse bicho aqui de fora. E aí que esse bicho aqui, ó. Ele pode me bater e matar, né? Então, show. Cadê? Vamos ter mais aqui. Aqui. E agora vai ser aqui, ó. Ih, não para de vir bicho, hein? Ih, mano. Você viu o flow, gente? Você viu como não influenciou em nada? Né? Então, basicamente, o flow energize, assim, tipo, perceber, nem usei, né? Não tem o flow, né? Não tá usando o flow, né? Mas o energize, assim, não fez aparentemente, né? Como tá vindo muito o bicho próximo, você pode ter estado sem o... Opa, aperto o dois. Opa, opa, opa. Olha, tirou tudo minha mana. Olha isso. Operou dois. Ah, o bicho de todo minha mana, esse aqui, ó. Olha essa pegadinha do malandro. Vai recuperar de novo, mana. Essa aqui, ó. Essa peixe aqui, ó. Tá gostando de uma porrada. Tirou minha mana. Cadê o outro também? Essa aqui, ó. Vem cá. Toma, peixe. Você viu? Como ele rapidinho tirou a mana aqui, zerou? Ih, foi sim. É, gente, deixa o like. Deixa o likezinho. Eu vou só aqui extrair e mostrar pra vocês aqui essa parte do... Do limbo. Que eu não falei se tinha forma. Se... Tem o reator Orokin. Isso é certeza. Todo personagem meu do Rádio Baby Flame vai ter um reator e pelo menos uma forma, tá, gente? É quase padrão que eu tô colocando isso daí. Salvo alguns lugares que eu coloco dois, tá? Vamos ver se... Vai ter alguns que vão ter mais, mas é que eu fiz pra poder fazer trio, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó. Aprimorar, tá? A gente tem aqui, ó. Em ações. Ó, uma forma, tá? Se você clicar em ações aqui, você tem um reator instalado, tá? E uma forma instalada aqui, tá? Eu não lembro qual a polaridade que eu instalei, tá, gente? Mas que ele vem com algumas, né? Beleza, gente? Deixa o likezinho no joinha e você viu que ficou legal. Falou, pessoal. Deixa o likezinho aí e até amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. E um bom dia, boa noite, boa tarde pra quem tá assistindo aí. Falou, pessoal. E deixa o like.